O seu programa 100% Realidade está em Águas Lindas de Goiás, onde dois homens viveram momentos de terror nas mãos de três criminosos que assaltaram a empresa desses dois homens, levaram vários equipamentos, carro e moto da vítima. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Brunoso, por volta das quatro e meia da tarde, três criminosos armados invadem uma loja, uma empresa de tapeçaria. Lá dentro estavam dois homens trabalhando, fazendo serviços de tapeçaria. Quando esses três criminosos anunciam assalto, amarram esses dois homens, os colocam e trancam dentro do banheiro e fazem uma verdadeira limpa nessa empresa. Levam televisor, som, equipamentos utilizados na tapeçaria, colocam dentro de um carro, uma pampa e fogem com rumo desconhecido. Todos os produtos roubados foram colocados dentro da carroceria dessa pampa, que também foi levada pelos criminosos. Depois que eles saíram, uma das vítimas consegue sair pelo forro do banheiro e aciona a polícia militar. Depois de muita procura e muitas buscas, os policiais militares encontram a pampa no bairro Jardim da Barragem 5, bem distante do local onde o crime aconteceu, no Jardim América 2. Agora, os policiais, a polícia civil e a polícia militar buscam encontrar esses criminosos, bem como os outros produtos que foram levados. Moto, equipamentos, compressores, televisores, caixas de som. A vítima, completamente abalada, calcula o prejuízo desse assalto. A gente estava lá trabalhando, terminando o serviço lá e entrou três caras armados e renderam a gente, fizeram a festa. Levou, botou a arma na cara da gente, levou lá pra dentro, trancou a gente no banheiro, a gente ficou trancado mais de 20 minutos e eles fazendo um arrastão, fazendo um arrastão, entendeu? É isso, é indignação pura, né? Eles amarraram, te amarraram? Amarrou eu, amarrou meu ajudante, entendeu? Deixou a gente lá 20 minutos preso e eles carregou tudo, compressor, pistola, moto, levou tudo. Tudo que eles deu pra levar em meia hora, eles levou tudo. Bicicleta, celular, falaram que queriam ferro. Cadê o ferro? Tem arma aí? Não sei o que. Eu falei, não, moço, não tem não. A única arma que a gente tem aqui é o grampeador. Mas arma mesmo não tem. Fizeram o que fizeram com a gente, entendeu? Graças a Deus deixaram a gente vivo, que era o que eu prezava, era a vida, né? O que passava pela cabeça na hora? Ah, vou morrer. A vida que segue, né? A gente tá com a vida, o resto é a gente correr atrás, né? Se você tiver alguma informação, acione a Polícia Civil Disque 197, você não precisa se identificar. Você pode ajudar a encontrar esses criminosos, bem como todos esses equipamentos levados durante esse verdadeiro filme de terror aqui em Águas Lindas de Goiás. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO.